Música Fala galera! Ei meu, tudo bem? Como é que você tá se sentindo hoje? Poxa, por um acaso como eu, você possui olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé Você não só pode dançar a música da Xuxa, como também pode perceber que eu ainda tô com essa porra, essa tosse Ainda tô com essa porra, essa tosse, daí eu tô passando esse negocinho aqui na garganta Isso aqui é um negócio chamado extrato de cachorro da Parmalat Mentira, esse aqui não é o cachorro da Parmalat Esse aqui é o cachorro da Parmalat Eu tô passando um pouco dos limites com essa brincadeira de ficar mentindo toda hora sobre as coisas E é foda, isso é complicado, cara, porque eu realmente me importo muito com isso, sabe? E olá, eu menti de novo! Esses dias eu fui na farmácia pra ver se eu comprava alguma coisa pra essa tosse Aí eu cheguei lá na farmácia e perguntei pro moço da farmácia, você tem alguma coisa aí contra a tosse? Aí ele virou e falou Não, não, que isso, pode ter sim à vontade É, ah, é Aí eu comprei lá um xarope, eu fui passar lá no caixa, daí ele veio e falou É, o senhor vai querer CPF? Não, não, já tenho, já É crédito ou débito? É Wellington Hã? Que? Oi? Oi? Que? Vocês sabem que eu tô com um violino agora, né? Pois é, eu comprei um violino e eu tô meio que aprendendo a tocar o violino Eu tô aprendendo a tocar e até já sei uma música Eu vou tocar um pedacinho pra vocês O nome dessa aqui é Celular Vibrando É mais ou menos assim, ó Vocês sabem o que que é isso aqui? É um monitor Samsung LED TV 1080p Full HD Blu-ray HDM Toddy Brinks Isso daqui é um chocolate muito bom Isso daqui é um saco de M&M's Que é um chocolate muito gostoso e muito legal Vocês sabem como é que surgiu os M&M's? Lá na Guerra Espanhola, lá em meados de 1940, 1900 e quase nada Os soldados espanhóis, eles pensavam assim Ó, a gente precisa comer E o que que acontece? A gente nasceu com esse fardo aí de ser ser humano E se a gente não comer, vai acabar acontecendo um negócio aí que a gente pode... A gente morre! Aí os soldados espanhóis falaram assim Ó, a gente podia comer chocolate, né? Vamos comer chocolate, fica levando pra lá e pra cá o chocolate Leva pra lá e pra cá o chocolate, chocolate ali, chocolate aqui Aí o cara pensou Puta, mas eu vou levar chocolate pra cá e chocolate pra lá Fica pegando a mão, o negócio vai derreter tudo Mas aí ele pensou de novo Ele falou, não, eu vou envolver o chocolate numa camada de açúcar Eu vou envolver o chocolate numa camada de açúcar Aí eu levo o chocolate pra cá Eu levo o chocolate pra lá Eu levo essa porra pro lugar que eu quiser E ele não derrete Aí o cara olhou, viu isso e falou Pai, e aí? M&M's? Pai, e aí? M&M's? M&M's? Hã? Hã? M&M's? Não derrete M&M's? Curioso, né, cara? Tá, mas e daí? Não, é que é assim Isso me faz pensar Eu fico imaginando esse tipo de coisa Eu fico imaginando assim Se a humanidade dependesse de mim A humanidade depende do Lucas Pra dar esse próximo passo rumo à evolução A gente ia empacar Eu nunca, nunca Eu nunca ia pensar nisso Eu nunca que eu ia pensar nisso Eu não sei fazer nada A humanidade depende de mim Por um negócio desse Ela empaca, ela trava Porque eu sou mais burro que uma tigela de pôr Eu não consigo Eu não sei Se tivesse na mão eu ia pegar e ia falar Ah, pô, o chocolate dentro de uma geladeira Aí leva a geladeira, pô Aí não derrete, né, Ben? Ah, 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 ah Já que hoje a gente vai falar sobre como eu sou um fracassado Sobre tristezas da vida e coisas assim Eu queria falar aqui que às vezes eu tenho vontade de chegar pros meus pais Fazer uma reunião, assim Uma reunião formal Sentar com eles, assim Mandar o papo reto Vou mandar o papo reto Por que que vocês me deram esse nome de merda? Não, não, não Eu quero ouvir vocês falarem Não, sério Não, não é sério Tipo, não Vocês não me amam Não, pode falar Pode falar, não tem problema É porque assim Eu realmente tô tentando entender Isso foi uma, sei lá Uma tentativa de aborto Que deu errado Tipo, vocês quiseram descontar a raiva em mim Foi um negocinho Porque eu sei que eu vim de uma gravidez indesejada e tudo mais Mas assim Eu não pedi pra nascer Como assim, Lucas? Mas é claro que a gente te ama Ah, é? Então por que que o meu nome não é Pietro? Hein? Por que que não me deu um nome de gente legal Gente bonita Sei lá Bernardo Sabe aqueles nomes com aquele sobrenome alemão Bem bonito, sabe? Legal, assim Que sobrenome que é um puta nome esquisito, assim Com aquele trema em cima de umas rogais aleatórias, assim Tipo, luca, luca, cê, entendeu? A escolha era de vocês Estava na mão de vocês Ai, mas o Lucas é bonito, vai É, é bonito lá O Lucas foi o fxu lá Sei lá O Lucas Oliote Que se fala O Lucas foi o fxu? Ah, é o Luba, né? Você fala O Lucas Oliote Ah, é o Tede Entendeu? Existe uma identidade Uma associação Uma identificação Quase que automática Mas quem caralhos É Lucas da Silva? Pessoal, é brincadeira, tá Meu nome não me incomoda tanto assim Paz, eu amo vocês, tá Isso aqui foi só uma brincadeira Por favor, vou ficar, vou ficar, né, vou ficar fazendo esse negócio aí que não é legal, brincadeira, brincadeira, sabe, brincar? Mas é que sei lá, cara, às vezes eu fico pensativo, sabe, esse tipo de coisa aí? Tipo, eu nunca poderia ser um astro do cinema, por exemplo, você já pensou se eu fosse? E aparecer lá no filme, estrelando Robert Downey Jr., Michael C. Hall, Andrew Garfield, e também, Lucas Silva! Mas quem, quem, quem que é esse Lucas Silva? Ah, eu não sei, né, pode ser qualquer um. Desembarcou hoje aqui no aeroporto de Guarulhos a maior banda de heavy metal de todos os tempos. A banda aí que é liderada pelo vocalista Lucas da Silva. É esse nome mesmo que tá certo aqui? Esse cara aqui não é Road não, sei lá. Falando em ser astro do cinema, aquele scanner que eu fiz na minha cara tá parecendo aquelas capas de filme, não tá não? Imagina se ele lascar um título aqui. O terror está saindo lágrimas. Bom, eu tô zoado, né? Eu acho que tá meio perceptível aí pra vocês, né? E isso traz aquele outro fenômeno, que é o fenômeno que a minha mãe passa a adentrar o meu cômodo de meia em meia hora. Com aquele discurso insuportável de uma só frase que atravessa os meus ouvidos e me traz uma vontade louca de cometer suicídio empiando uma lata de atum pelo meu cu. Vai no médico, Lucas. Não, 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 não. Cara, não. Hospital é, é, é... Hoje em dia, se você entrar no hospital ou entrar numa dessas lojas de operadora de celular de patinho, oi, claro, vivo, você vai se deparar mais ou menos com a mesma cena. Sabe essas lojas de operadora que tem em shopping? É a mesma coisa. É sempre aquele cenário pós-apocalíptico, sabe? Um monte de gente morrendo. Nossa, você pisa dentro do lugar e começa... É gente morrendo pro lado, é gente esgormitando tudo pro rosto. Aquelas crianças chorando no colo daquelas mulher gorda com sovaco preto, sabe? A diferença básica é que normalmente nessas lojas de operadora só tem gente feia. Não, sério, puta que pariu. Os caras parece que nasceram com aqueles filtros do Snapchat, sabe? Parece que eles tomam aquilo pra sempre. Os caras são tudo deformados, parecem um bando de alienígenas. E na real, a diferença básica fica mais ou menos por aí mesmo. Porque nos dois, o pessoal faz uma puta fila pra tomar. No hospital, eles fazem fila pra tomar o remédio, a injeção. E na operadoria eles fazem fila pra tomar no meio do cão. Ah, é o hospital. Nossa senhora. Aquelas porras daquelas mulher que ficam naquela pós daquela cadeira lá. Que já tá tudo caro, comida de celulite. A mulher, ela é celulite ambulante. Sabe aquelas mulher que você entra na cadeira, fica com o bico da teta meio pra fora. Meio pra dentro, meio pra fora, meio pra dentro. Mas ele tá meio fora, meio dentro. Fica com aquelas crianças no colo. Sabe aquelas crianças fofinhas que dá vontade de você jogar dentro do micro-ondas? Colocar 10 minutos lá e ficar assistindo. A cabeça dela explodindo assim, girando assim. Aí você vai vendo aquela criança rodando dentro do micro-ondas. A cabeça dela explodindo, tomando um suco de cuir, assim, bem suave. E a criança resolve acentuar aquele caos que já era apocalíptico da situação. E ela faz. O que a criança faz? Ah, eu sou a criança. O que eu vou fazer hoje? Ela faz isso. E aí, meus amigos, chegou a grande hora. Ué! 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 Eu, eu, sério, eu gosto de criança, mas não precisa ficar chorando e se esguelando igual filha da puta. Eu, sério, que raiva. E eu não vejo a hora de ter um filho pra me vingar dessas porra aí. Porque é certeza, certeza que o meu filho vai ser assim. Vai ser desses bem chorão mesmo, sabe? Que vai com você no carrefour e fica escorrendo ranho, assim, fica... Sabe aquele filho que tem dois tipos de choro? Ele tem o choro que é... E tem aquele choro que ele quer fazer você se sentir culpado. Sei lá, você dá uma bica na cara dele, assim, sem querer. Aí ele começa. Esse aqui é o chamado choro da aceleração. A criança até troca de março. Cara, das últimas vezes que eu fui em hospital, é só trauma. É só trauma. Por isso eu só vou em caso de extrema necessidade. Mas porra, eu tô com tosse. Eu tô com tosse. Eu vou chegar lá e ele vai falar o quê? Ah, veja bem, acho que você tá com uma tosse aí. Eu sei! E sempre que eu vou no médico, é isso, né? Eu fico 17 horas naquela porra daquela fila pra chegar a minha vez e o médico falar pra mim. Pra mim, não, né? Pra minha mãe. Porque não é assim que a lei vigora, né? Você não vai no hospital e simplesmente senta na cadeira lá e começa a falar com o doutor, com o médico. Não, esse é o papel da sua mãe. Pra mim, sempre que eu entrei no consultório do doutor, assim, eu falo, pra mim, eu sou mudo. Qualquer coisa que o médico perguntar pra mim, que eu tentava falar, vai sair... Então, toda vez o doutor vira pra minha mãe e fala... Ah, não, mas isso aí não é nada. Isso aí é uma gripezinha, é uma virose. Aí dá uma cataflã pra ele, ó. Cataflã, três dias, tá novo. Essa aí é uma gripezinha aí, sabe? Fica em um lugar fechado, assim, esse frio, aqueles germes, pega gripe normal. Ah, não, é só uma gripezinha. Mas pode ser o câncer também. Cala a boca! E esse negócio de doença, você não pode pesquisar na internet. Você não pode. É sério, vocês ficam aí fazendo campanha contra cigarro? Ai, que cigarro dá câncer, cigarro mata dá câncer. Eu acho que o cigarro é fichinha. O cigarro é fichinha. Vocês deviam fazer campanha contra o Google. Porque, olha, rapaz, o tanto de vez que eu já peguei câncer por causa do Google, não é brincadeira, não. Ai, cara, mas hoje eu acordei com uma dor de cabeça. O que será que é isso? Dor de cabeça ao acordar pode ser indício de câncer no cérebro. Ai, mas que dor nos dentes. Hoje tá pra superior da gengiva, tumor no dente, certeza. Não tem nem discussão. Não é só câncer, não. Aí tá com uma coceira no pé. Trombose! Nossa, tá com uma sujeirinha estranha aqui embaixo da minha urna. Donorreia! Enfim, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo eu não estando aí em 100% do meu potencial, graças a esse meu estado de... Enfim, eu tô tentando dar o meu máximo mesmo assim pra vocês. Espero que eu tenha conseguido arrancar umas risadas aí, pelo menos, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. É só clicar no joinha aqui embaixo. E compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais aí. Posta no Facebook, mostra pra sua mãe, pra sua tia, pro seu cachorro, pro seu gatinho, que eu sei que tá doido pra ver. Se você é novo aqui no canal, não conhecia ainda, se inscreva clicando no botão aqui embaixo, esse botão vermelho aqui, ó. E também me siga nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores desse canal. Segue, tá? Não vai deixar de seguir, que senão, mano... Ouah!